Nós estamos pensando já em dar um novo rumo para o nosso amém. Cadê a Vivian? A Vivian é... Vivian, vem cá, vem cá. A Vivian é filha do nosso Dom, é machado, advogado, que lutou contra esse pessoal que iria nos colocar para fora do clube. E a Vivian é publicitária, é do marco. E, Mauro, eu não sei se gostaria que você viesse até aqui, a Vivian vai nos trouxe um presente, porque nós acabamos de contratar um horário na Rádio Manchete. O América, a partir do dia 16, no próximo domingo, vai ter um horário de meio-dia, de 12 às 13 horas, com notícias só nossas. O programa é só do América. Chamado... É tempo de América. E a Vivian fez o que a gente chama radiofonicamente, uma chamada nesse programa, que eu vou ver aqui se ela, juntamente com o Mauro, pode fazer como os outros outros. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Parabéns, presidente, pela experiência. Com o Mauro, a gente teve um contratel que nós trouxemos um pendrive, vai ligar no computador, escreveu, mas eu não tenho computador. Então, eu vou usar o telefone aqui para tentar colocar para vocês a chamada. Tá bom? Vamos lá. É tempo de vibrar no setor americano. É hora de falar do nosso clube de coração. Vim de você. Vim de participar. Filo a panchete. É tempo de América. Aprendeu o cantão. É uma chata. Uma parata nos pés. Quatro gransos. Às montes, às dez. Nós, Itagiremos, Amar. América, Unido. Vencerás. Estou. O que é em casa? O que é em casa? O que é em casa? Tem mais um, vamos dar mais um prazer. Espera aí, vamos lá que a gente conseguiu mais um. Mandaram dois pra gente. Domingo, dia 16, tem novidades na Rádio de Verde. Domingo, dia 16, a partir do meio-dia. Domingo, dia 16, a partir do próximo próximo domingo, todos os nomes de meio-dia a uma. E esse programa será exclusivamente composto por nós, americanos, os torcedores serão chamados para emitir as suas opiniões, para criticar, para dar ideias, etc. Então, o que a gente pretende fazer é tentar surger o América num todo, não é só no futebol, é também em termos de sociedade, em termos de clube que eu digo que é da maior torcida, porque todo mundo é melhor. Todos que não torcem pelo clube que está jogando com o América, torcem pelo América. Então, é a maior torcida, não é desse, é daquele clube, é a maior torcida. Obrigado e parabéns a vocês. Olá, estou aqui com o Vivian Machado, que a partir de domingo estreia É Tempo de América na Rádio Manchete, programa voltado especificamente para o América e para seus torcedores. Conta um pouquinho do projeto para a gente, Vivian. Legal, Linhares. A gente vai ter um programa que vai falar sobre o clube, é um produto institucional acima de tudo. Então, nós vamos ter notícias do clube, nós vamos trazer... O importante desse programa é a gente associar, trazer essa aproximação de torcedor com o clube. Então, a gente vai ter ídolos do clube, a gente vai trazer notícias, jogos, vai estar bem legal, vai ser bem bacana. Rádio Manchete, 760 AM, a partir de domingo agora, que horas? A partir de domingo agora, meio-dia, o pessoal vai poder almoçar o Vindo América. Isso aí, não percam então a estreia na Rádio Manchete, 760 AM, com a Vivian Machado e com vários convidados ilustres, especiais. Sim. Sucesso. Sim, você também está convidada a participar conosco. Um grande abraço. Em breve estaremos juntos. É.